O acidente aconteceu aqui na marginal da BR-364, de frente aqui ao shopping Bertoli. Segundo as informações, o condutor da S10 parou na faixa de pedestre para que os pedestres cruzassem a marginal. Logo atrás da caminhoneta S10, vinha o condutor de uma broça, que não se atentou e acabou colidindo na traseira da caminhoneta. E também foi colidido pela condutora de um gol, que vinha logo atrás. Para passar, eu parei. No que eu parei, eu senti só a pancada, a caminhoneta foi para frente, eu ia para trás, estava a moto e o carro em cima da moto. Você já tinha se envolvido em acidente antes, não? Já não assim, né? Desenvolvi uma vez, coisa é pouca. Eu bati no carro parado, só. Mas assim, nunca se envolvido, não. E vale ressaltar que você estava apenas dando atenção para o pedestre. É, tem que parar na faixa, né? A faixa é obrigatória e o direito do pedestre tem que parar. Bom, a princípio, se apresenta como uma falta de atenção. O primeiro condutor aguardou os usuários atravessarem a faixa de pedestre, respeitando a faixa de pedestre. O veículo vinha logo atrás também. O terceiro, talvez por falta de atenção, não observou a parada dos dois veículos e vinha colidindo na traseira da motocicleta. A gente vê um caso aí de... Quando o respeito à faixa de pedestre veio ocasionar um acidente. É preciso que os condutores, principalmente nessa vestra, nessa vestra não, já no período de festas, né? Da exposição para o pecuário de Penta Buena, Expo PIB, redobrem os seus cuidados, né? Que respeite as faixas de pedestre, a preferência dos pedestres e desenvolva bastante sua atenção para evitar episódios como este. Tchau, tchau.